Se quer votar pra mim, vote meu amor Mas não demore muito, por favor Estou sofrendo tanto sem o seu amor Estou sofrendo tanto sem o seu carinho E não consigo mais viver nessa solidão Se quer votar pra mim, vote meu amor Escuta o que eu tenho para te falar Eu não estou te obrigando pra você voltar E espero que você tenha consciência bem Se quer votar pra mim, vote meu amor Se quer votar pra mim, vote meu amor Mas não demore muito, por favor Se quer votar pra mim, vote meu amor Se quer votar pra mim, vote meu amor Mas não demore muito, por favor Se quer votar pra mim, vote meu amor Se quer votar pra mim, vote meu amor Se quer votar pra mim, vote meu amor Mas não demore muito, por favor Se quer votar pra mim, vote meu amor 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 Se quer votar pra mim, vote meu amor